Magal Quarto efeito e a sobra do Paulo Henrique Ganso Luiz Fabiano invadiu, finalizou, balançou GOOOOOOOL É do São Paulo, é dele, Luiz Fabiano Explote de alegria o torcedor tricolor aqui no Morumbi Olha o toque do Paulo Henrique Ganso Antecipa-se a marcação do Baraca e finaliza Luiz Fabiano Perna esquerda na bola, chute forte e rasteiro Desta vez não deu pro Roberto, por mais um ângulo na disputa deu